Nós ouviremos um louvor pelo nosso irmão e companheiro Roberto Muniz que estará louvando a Deus Quero dar toda a igreja com a paz do Senhor nesta noite Agradecendo a Deus por estar participando deste culto online Aqui da Assembleia de Deus com o pastor José Carlos E os demais companheiros que estão aqui Pastor Daniel, pastor Vitor, pastor Isaac Quero adorar a Deus com o hino que tem por título Lodebar Nunca Mais Foi lá em Lodebar que eu vivi Foi lá em Lodebar que eu fui caluniado Foi lá em Lodebar que eu sofri Foi lá em Lodebar que eu quase morri Terra de esquecimento e de ação Mas o rei mandou me chamar E disse um novo tempo chegou pra você Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você irá comer Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Louvado seja o nome do Senhor Aproveitando a oportunidade Quero mandar um abraço pra minha esposa Aninha Que está ouvindo ao vivo Esse culto abençoar Jogaram muitas pedras contra mim Bebi água amarga em minha vida Comi o pão que não me saciou Você aleijado ninguém me amou Mefibosete só vivia assim Mas o rei mandou me chamar E disse um novo tempo chegou pra você Quem te humilhava não te humilha mais Quem te desprezava não te despreza mais Na mesa do rei você irá comer Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu Foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu, foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Foi ele quem me escolheu, foi ele quem mandou me chamar Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebar Queridos irmãos